Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bobbitt aqui pra vocês galera, trazendo Então vamos lá galera, nós estamos abrindo aqui a Play Store, onde nós vamos atualizar o jogo agora galera Nós vamos atualizar o jogo junto com vocês aqui, vocês estão vendo aqui, não atualizei o jogo Então nós vamos atualizar ele agora, então ele vai abrir aqui, download, tá verificando, tá verificando Nossa senhora, mas que demora, né? Tudo isso por uma atualização mano, se demorar toda essa eternidade nós estamos todos lascados É isso aí galera, partiu pra instalação, agora nós vamos ver o jogo, como que ele ficou depois desse upgrade E nós vamos falar referente as novidades que foram colocadas no jogo, né? Então nós vamos aqui, nós já temos aqui o abrir, então nós vamos explanar um pouquinho aqui junto com vocês O que que tem de novo no Bobbitt, o que que eles Meu pai amado Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bobbitt aí pra vocês, é isso aí galera E tá pedindo aqui o jogo pra atualizar galera, então nós vamos atualizar e vamos ver o que veio nessa atualização Junto aqui com vocês galera, e trazendo as novidades aí pra vocês do que está acontecendo nessa atualização E o que aconteceu com muita gente que não pode trocar de contas, então roda a vinheta! Música 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 Abertura Fala galera, é isso aí, estamos de volta, então vamos lá galera, vamos falar referente à atualização do Bombite O que veio de novo, o que não veio de novo, é isso que nós vamos estar passando aqui para vocês E vamos ver o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram dessa atualização, vocês colocam aqui nos comentários abaixo do vídeo, beleza galera? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a atualização galera, a atualização ela veio e veio algumas coisas boas Algumas coisas que o pessoal fala assim, a Supercell não perde tempo mesmo, né? Então galera, nós vamos estar passando aqui para vocês algumas coisas que a Supercell implantou no jogo Então vamos lá, galera, primeiramente já iniciou aí a nova temporada, né? Então já iniciou a nova temporada aqui, a temporada 4, né? A temporada 3 já foi para o BLL, eu não fiz nada na temporada 3 E com isso a temporada 4 ela já iniciou, tá colocando ali as estrelinhas da temporada Tá entendo aqui todo o processo, vamos lá meu filho, vamos lá meu filho É isso aí galera Então tá aí galera, então eu estou aqui na fase, sabe me Deus qual? 1, 2, 3, 4, 5 Vamos resgatar esse aqui galera Como vocês podem ver, eu estou resgatando, então eu parei no 5 Ah, ainda tá bem, não tá tão ruim assim, mano Não tá tão ruim, só tô resgatando aqui galera, né? Então vamos chegar lá Mas aqui até aproveitando galera, mandando uns salves, salves aqui para vocês Quero mandar um salve para o Daniel Antunes, né? Membro aí do canal, seja bem-vindo aí garotinho, salve, salve Aqui nós temos também o Mineirin, né? Tá aí junto com a gente, o Marciano Cruz, tá junto com a gente também O Scar, o You Gamer, né? O Rick Gunokomando, quem mais aqui? Salve aqui para o Vivo Cable, é isso aí Luizinho, cadê os vídeos? Maria Janaína, não, Janaísa, né? Tá aí junto com a gente também, o Wendell e a Ifox O Rian e o LG Games, galera Então eu dei até um salve a mais aqui para vocês Que vocês sempre estão aí no canal junto com a gente, beleza? Então vamos lá galera Então aqui é a temporada 4, nós estamos falando sobre ela Eu estou resgatando aqui o que cabe a nós a resgatar, beleza? Já resgatamos tudo, vamos fechar aqui Então começa assim galera Vocês sabem que as temporadas elas começam fraquinhas, né? E depois você vai aumentando Então aqui vocês tem Na árvore genealógica, né? Tecnológica Você vai ter aqui várias coisas aqui Principalmente esse cara, galera Desbloquear observador, galera O observador Ele é uma máquina Cara, eu já vi aqui o referente ela Ele é programado para atacar a casa de máquina mais próxima, galera Tá? Presta bem atenção nisso Ignorando as demais estruturas e unidades Como não pode ser purado É melhor garantir que seu caminho esteja livre Então assim Cara, se tiver arma na frente dele Você soltar essa bagacinha Ele vai passar no meio de todas as armas É como se você pegasse Você jogasse o sinalizador para a tua tropa E a tua tropa atravessasse no meio das armas E daí todo mundo morrer Beleza? Então a mesma coisa Esse cara acontece aqui Mas não precisa do sinalizador Ele faz isso automático para você Então, galera Toma muito cuidado Na hora que você estiver utilizando esse cara aqui Se tiver arma Ele vai levar porrada A condição dele é de 1300 Não é tão baixa assim Então ele aguenta algumas porradinhas Até antes dele morrer Mas ele consegue aí Dar uma boa Um bom dano Aí na casa de máquina Beleza? Então Esse é o primeiro Que nós estamos vendo aqui Que já está aqui No script nosso Do Da atualização Então está aqui O observador Então já falamos sobre ele Nova temporada A quarta temporada Temos a nova tropa Já falamos também Vamos ter novos troféus Também, galera Para quem está no nível alto Top 500 Top 50 Top 5 Ou número 1 Poderão colocar este troféu No próprio navio de guerra Então são novos troféus Que vai ser colocado Então No rank No rank Não vai aparecer Eu acho Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Faz tempo que a gente não olha Esse negócio aqui Galera Não é aqui Não é aqui Sai daí Repimboca da parafuseta Vamos fazer o seguinte Galera Vamos voltar aqui Para a nossa ilha Com certeza Tem aqui Alguma coisa Falando sobre isso Então nós vamos pegar aqui Vamos mudar aqui Para inglês Ok Vamos mudar aqui Para inglês Já está vindo aqui O jogo Voltou Agora nós vamos aqui E nós vamos ver aqui New Então começou aqui New Troop Aqui galera Cadê aqui Então as novas tropas Esses são os novos troféus Galera Então o que você vai poder colocar aí No navio Galera Então quem está nos níveis altos Vai trocar esses troféus E vai colocar esses troféus aqui Novos Beleza Então é o que está dizendo aqui Então dependendo da sua posição No final da tabela Os líderes global No final de uma temporada Você receberá um incrível troféu Da tabela de classificação Dos navios de guerra Esses jogadores Que terminarem em top 500 Top 50 Top 5 Ou número 1 Poderão colocar esse troféu No próprio navio de guerra E na sua ilha principal Para mostrar a todos Que você é o melhor Então está aí Falando sobre os troféus Se você alcançar Uma classificação global Mais alta Em outra temporada O troféu mudará Sua aparência Beleza Você sempre pode colocar No navio de guerra Para Opa Você sempre pode tocar No navio de guerra Para ver quantas temporadas Reiniciou esse troféu E a posição Olha só que legal Então isso é muito bacana Que vai ter aí Para vocês Né Para todos nós Aqui né galera Deixa eu ver aqui Eu estou tentando Baixar o áudio Do jogo aqui galera Ele está aí no Ponto Isso aí Vamos lá então Então Nova lojas De ofertas Né Então Veio nova lojas De ofertas Renovamos a loja Para que você possa Obter tudo o que você Precisa em um único local É Um único local galera Mas daí Eu não entendi O porquê Daí do navio Não entendi Do navio O porquê do navio Tirasse o navio Então Vamos lá Vamos chegar aqui Então dentro da nova loja Você encontrará Seus baús diários Recompensas de operações Ofertas especiais Chave do almirante Então Vamos lá Vamos aqui então Vamos fechar o jogo aqui E vamos ir aqui na nova loja Na nova loja então galera Nós vamos ter aqui Esse baúzinho Correto Mas se nós fechamos aqui Nós temos esse navio E esse navio Abre a mesma janela Então Por que Que nós temos O navio Se nós temos A janela Que abre Aqui embaixo Ou se você preferir Né Abrindo os diamantes Tá Então você tem Três locais Para você abrir Essa nova loja Galera Ficou legal Ficou legal Ficou muito bacana A nova loja Então se você quiser Colocar É Tropa instantânea Ou construtor extra Tá aqui Né Então Para agora Operações Você vem aqui Você tem Recompensas Né Que você vai receber aqui Se você clicar em free É a mesma coisa Você vai escolher O que que você quer Né Então Então não ficou assim Assim Nada assim De diferente Mas Ficou legal Ficou bem Bem dinâmico Aqui A nova loja Galera Beleza Então vamos lá É Ofertas especiais Do senhor Vidal Miranda Os jogadores Que não atingiram O QG É Necessário Para desbloquear A seção Da árvore tecnológica Agora podem Remover os desbloqueios Do QG Na Da temporada atual Verifica A nova loja Para obter Isso E suba as fileiras Então assim galera Então você pode Abrir Comprar chaves Para abrir A sua árvore Tecnológica Beleza Isso provavelmente Aqui galera Então vamos ver Aqui no navio Vamos dar uma olhadinha Aqui no navio Tudo isso eu estou pegando Agora aqui galera Não foi nada Antes aqui Esse negócio Então aqui Vamos ver aqui Como que está aqui Uma árvore Tecnológica Na verdade Aqui eu tenho Galera Aqui eu tenho Aqui eu tenho É Eu teria Eu teria que ver Bem melhor Esse daqui galera Para estar passando Aqui para vocês Beleza Mas é que Esse daqui Eu tenho Para liberar Então eu vou liberar Um morteiro Daí ele abre Caminho Aqui nós temos Sinalizador Aqui nós temos Torre Nós temos Aqui Ah já acabou Já acabou Vamos ver aqui Bom Eu vou verificar Bem certinho Isso daqui galera Como que funciona Essa repimboca Da parafuseta Beleza Que eles falam Que é a chave De comando Decoração Está aqui Outro troféuzinho Aqui Vamos colocar Esse troféuzinho Aqui Aqui no caso Eu tenho que entrar Na força tarefa Vocês estão vendo Né galera Ficar sem jogar Dá nisso Novas bases No jogo Da imitação Galera Então você pode Você pediu Que novas bases Na imitação No jogo Fossem adicionadas Nós ouvimos vocês Na verdade Vocês demoraram Né Supercell Por favor Adicionamos Mais de mil Novas bases Dos jogadores Que as criaram Para você Crescer Para atacar Então removeu As bases antigas Do jogo E a gente Colocou Essas mil Bases Galera Olha só Então é base Para caramba Vai ser Muito mais divertido Então Fique preparado Que vão ser Bases novas Não vai ser O que vocês Sãb Estão atacando Mil bases Vai dar Um Rondômico Muito grande Conversão De pedras Galera Isso aqui Era muito pedido Muito pedido Mesmo Por todo Pessoal Família Bombite Comunidade Bombite Para tudo Contelado Galera Então agora Você tem como Converter Só que É uma bagatela De Dez Diamantes Né Então dez Diamantes Para você Converter Então é nesse Ponto aqui Que a super Não perde Poderia ter Colocado cinco Cara Cinco Já estava Bom Mas não Colocaram dez Mas está valendo Pelo menos Aqui galera Você já vai Poder Estar Colocando aqui Converter Converte Rapidinho Né Não tem que Ficar esperando Aqui nós Temos aqui A nossa amiga Repimbaca Da parafuseta Então vamos lá Galera Então os Diamantes Das pedras É isso aqui Então galera Você pega aqui Né Então vai diminuir Dez de diamante Cada vez que você For fazer a conversão Então principais Alterações Né Do líder da ilha Para ajudar Com a Imparcialidade No topo da tabela Principais de líderes Limitamos Os jogadores Há cinco ataques Por base Então O que que acontece Galera O pessoal Que está acima De mil e trezentas Medalhas Né Mil e trezentas Vitórias Esse jogador Ele automaticamente O sistema Vai computar Que ele só tem Cinco vezes Para atacar Um oponente Na ilha No mapa Tá Se ele não conseguir Destruir esse cara Automático Vai mostrar para ele Que ele tem que Trocar esse oponente Tá Então Praticamente Não tem como Mais o cara Ficar Tentando 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 Atacar um cara Aqui No mapa Se ele for Acima de mil e trezentos E que Com isso Galera Ele vai ter Cinco chances Só Depois dessas Cinco chances Ele vai ter que Vim aqui E trocar O oponente Olha lá Já trocou O oponente E ficou com O Lacrimosa Né O Lacrimosa Aí Que Que apareceu Para nós Então Acabou a festa Também Né Normalmente Você tinha que É Esperar O tempo Né Agora Praticamente Eu acho que o pessoal Não vai esperar o tempo Não Então o que está dizendo Aqui É que Certifique-se de verificar Todos os dias E manter atualizado Qualquer Opa Não Se o jogador Falhar Em todos os cinco ataques Ele poderá encontrar Um novo oponente Quando essa opção Chegar ao mapa Então vai ter que aguardar Do mesmo jeito Só que aquele cara Vai ficar bloqueado Para ele atacar Ele não vai conseguir Atacar mais Então Outra coisa Que eles colocaram Aqui galera É referente Aos Boom Tubers Né Os Boom Tubers Agora tem Um Espaço Reservado Aqui Dentro da Combo Box Né Da Boom Box Então vamos ver Vamos ver aqui Vamos aqui Então vamos ver Como que está aqui Galera Então nós temos aqui Falando sobre a nova temporada Temos aqui O Mega Caranguejo E Vamos ver aqui Vídeos Né Então está aqui galera É aqui que o pessoal Está aqui ó Então tem o Cosmic Tem o Op Destroy Tem o Anomose E o Cosmic Duo Aqui duas vezes Né Load More Então vamos ter mais aqui O The Chicken Está aqui também Cosmic Duo Apareceu de novo O Boom Beach Ali apareceu E acabou Então sempre vai ter Novos vídeos aqui De quem aí O pessoal que está gravando Para vocês aí galera Só que aparece somente Na versão em inglês Ok E outras Outras línguas também O que mais aqui galera Que nós vamos ter de novidades Aqui para nós Dessa atualização Vamos ver aqui Os ataques Do Hammerman Né Agora só aparecem Quando os jogadores Obterem o Laboratório De Armas Né Então não vai mais Aparecer O Hammerman Né Para você É O Defender ele Mas isso eu acredito Que já era assim Né Os ataques Hammerman Que é quando ele Você tem que defender ele Agora aparece só quando Os jogadores Obtiverem o Laboratório De Armas Muito bem Então foi uma coisa Que se não estava acontecendo Agora vai acontecer Galera Barra de saúde Maior Para os heróis Né Então os heróis aí Vão ter uma saúde A mais É Agora ficou fácil Também galera De você É Não Eu não estou Numa força tarefa Aqui Mas de você Compartilhar A sua força tarefa Né Então ficou muito mais fácil Agora Para fazer isso É Não é mais compatível O jogo O APK Não é mais compatível Com dispositivos Android X86 Né Então Pessoal que joga Em emulador É Praticamente Não vai conseguir Jogar mais Não vai conseguir Jogar mais É Oh Alex está jogando Como Né Então Galera Tem versões Do APK Que o X86 Não funciona Que é o que está Lá na Play Store Mas Outras versões Funcionam Dentro do Emulador Mas então Somente a X86 Que foi É Que não vai ser Mais compatível Beleza Várias outras Pequenas Melhorias E correções Foram feitas Mas Tivemos um problema Muito grande Galera Que Esse vídeo aqui Ficou até Grande pra caramba Mas agora Agora você tem Que me ouvir Me ouvir O que aconteceu Galera O pessoal Teve um problema Que ao invés De você estar No Supercell ID Como eu estou aqui Conectado Vocês estão vendo Que ele está conectado Eles estavam Somente conectado Na Play Store No Google Play O que que isso Acarretou Galera Acarretou Não conseguir Trocar contas O que que eu Recomendo pra vocês Cadastre o Supercell ID Não sei se isso Foi proposital Ou não Mas foi pra mostrar Pra vocês Que quem estava No Supercell ID Estava trocando De conta Agora Quem estava no Google Play Não estava conseguindo Trocar de conta E daí Resetou Aparelho Desinstalou Instalou O jogo Deu o maior Problema E pra mim Aqui Que é muito Mais prático Trocar de conta Tem os e-mails Aqui Trocar de conta É muito mais prático Pelo Supercell ID Então eu falo pra você Cadastre o Supercell ID Aí você não vai ter Problema Nenhum Em Em tá Trocando de conta Ou quando vir Uma atualização Acontecer isso aí Novamente Beleza Tem um vídeo No canal Pra vocês verem Como que vocês fazem Pra colocar No Supercell ID Muito fácil Muito prático Dá uma olhadinha Aí Como que é o nome Do vídeo Se você colocar Supercell ID Pra procurar Você já vai achar Beleza Então é isso aí Galera Ficamos por aqui Espero que vocês Tenham gostado E nós vamos ver Com mais vídeos Aí pra vocês Um abraço a todos E... Boom Um abraço a todos 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 Um abraço a todos